O acidente envolveu um Fusca, um Vectra e um Classic na noite deste domingo. Os veículos trafegavam pela avenida Natalino Faust, no trecho entre o trevo do Mini Iguaçu e a entrada do bairro Padre Urico. Segundo o motorista do Fusca, seu veículo foi atingido inicialmente pelo Classic, que ainda bateu de frente com o Vectra. Eu vinha subindo aqui na mão, eu só escutei a pancada e acabei vindo aqui do outro lado da pista. Você chegou a ver os carros em que posição que estavam? Eu estava subindo, mas um carro atrás dele e um carro descendo. O carro bateu em mim e acabou se envolvendo, o segundo estava atrás dele. Então o primeiro veículo atingido foi o seu? Foi eu. O qual deles que bateu no teu? Deu para perceber? Esse carro, não sei o que carro que é esse ali. Esse que está atravessado? É, um Corsa. É um Corsa clássico. Você estava sozinho no veículo? Sozinho, sozinho. A colisão deixou o trânsito na avenida interrompido e um saldo de quatro vítimas feridas, todas encaminhadas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. Então, vamos lá.